Eu te desafio a comentar a palavra Pudim de olhos fechados, será que você vai conseguir? E aí, seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E, obviamente, eu tô aqui com quem, gente? Com esse leone maravilhoso que, gente, já possivelmente tem um nome, sim. No último vídeo eu pedi pra que vocês colocassem nos comentários qual nome vocês queriam que eu desse pra ele. E, pessoal, eu encontrei um nome muito fofo que possa ser que seja esse. O nome que foi colocado lá pra ele, se ele fosse menininho, era Fluffy, pessoal. E eu achei esse nome muito fofo. Só que eu quero saber se vocês também gostaram. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá bom? Pra vocês estarem votando se vocês gostaram do nome Fluffy ou não. E caso você tenha um nome melhor, coloca aí também que a gente pode estar considerando. O vídeo de hoje eu vou estar mostrando três jogos que dizem ganhar cabelos grátis. Bom, pessoal, na verdade, eu vi vídeos no aplicativo que começa com T e termina com I, ó. Que lá, pessoal, algumas pessoas postam vídeos falando que existem OBS aqui no Roblox. Que você consegue completando ele cabelos grátis. E, bom, pessoal, na verdade, eu nunca testei esses OBS pra ver se realmente eles dão. Eu acho que não, é bem difícil. Mas eu vou estar testando aqui com vocês. E lembrando, gente, assistam o vídeo até o final pra depois não falar que eu tava mentindo e tudo mais. Porque realmente eu tô aqui pra tentar. E eu vou tentar aqui ver se esses jogos dão ou não. E se der, vocês também podem estar tentando. Caso não dê, você também pode estar tentando, mas sabendo que não vai dar certo, ok? E, pessoal, pra você que quer estar aparecendo aqui no canal, é só você comentar a hashtag Minota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E bora lá começar esse vídeo. E, bom, pessoal, vou estar mostrando aqui pra vocês qual foi o primeiro vídeo que eu vi, tá bom? Que foi mais ou menos esse. Eu não vou poder mostrar ele 100%, né? Porque, enfim. Mas, basicamente, nesse vídeo, gente, ele mostra aí que você pode estar entrando nesse jogo. Você só precisaria completar ele que você estaria ganhando o item. Então, vamos estar testando esse primeiro site pra ver se realmente ele é verdade. O primeiro se chama Take Tower. Take Tower é esse primeiro aqui. E aí, pessoal, no vídeo, falou pra ir no Vanilla, que é esse aqui, ó, Vanilla Cake. Vou entrar ele aqui, tem vários, né? Mas, eu acho que é esse daqui mesmo. Já foi? E, bom, pelo que eu entendi, eu só preciso estar completando aqui o óbvio. Eu não sei se caiu ou acabo vindo a falecer, mas eu acho que não. Tá, vamos subindo aqui. Eu nem sei o tamanho do óbvio. Eu tô com um pouco de medo de descobrir qual que é o tamanho dele. Deixa eu ver se ele é muito grande. Ah, aparenta não ser muito, não. E ele é como se fosse de Vanilla, né? Que seria, na verdade, aquele creminho, né? E, gente, é muito bonito o mapa. Bom, se ele não me der o cabelo, pelo menos ele é muito bonito. Então, vamos lá, pessoal. Não sei quanto falta ainda. Deixa eu ver esses daqui. Daqueles... Ai, eu não gosto muito desses, não. Porque você tem que parar pra olhar. Vamos ver. É quase que eu caí. Ai, que lindos cupcakes, gente. Eu amo cupcake. Muito bonitinho. Então, vamos subindo por aqui. Sobe esse daqui até em cima. E pronto. E eu ganhei uns bandejas, pessoal. Mas eu não sei se ele vai me dar, enfim, o cabelo grátis. Então, vamos lá. Ver se eu ganhei algum cabelo novo aqui. Agora, olha, da verdade, pessoal. Vamos ver se eu encontrei. Deixa eu ver aqui na parte de hairs. E vamos ver se tem algum cabelo novo. No vídeo, pessoal, mostrava ser laranja. É, não tem nenhum cabelo que seja grátis aqui novo. Porque, geralmente, ele já aparece. Então, gente, esse primeiro não deu certo. Vamos conferir o próximo agora. O próximo, pessoal, é exatamente igual a esse. A diferença é o jogo mesmo. Então, vamos lá conferir pra ver se ele funciona. O próximo, gente, se chama Cotton Tower. É esse primeiro aqui. Ele é japonês. Pronto, pessoal. Já nasci aqui no jogo. E eles dão até uns negocinhos, olha. Pra te ajudar a subir. E ele... Apareceu até um bandejo, mas acho que não tem nada a ver esse bandejo. Deixa eu ver se ele... Ah, esse aqui ajuda. O outro não tava ajudando muito, não. E, bom, pelo que eu entendi, também, é o mesmo esquema do outro jogo. É só completar ele que a gente pode estar ganhando o bandejo. Onde é o final desse... Nossa, gente, é o tamanho desse hobby. Vamos ver se eu vou conseguir completar ele. Porque ele é gigantesco, pessoal. E, obviamente, que eu vou ter que estar acelerando esse vídeo. Ai, não acredito que eu caí, pessoal. Não tô acreditando. Mas, tudo bem. Vamos voltar lá em cima. Chegamos aqui no checkpoint. Espero que esse checkpoint funcione, gente. Vamos ver se vai funcionar ou é só balela. E agora eu entendi, olha. Esse daqui, gente, ele te dá esse jumpzinho. Tá vendo? E esse daqui, ele te dá uma velocidade mais rápida. Essa é a diferença. Bom, vamos ver se agora, se eu acabar vindo a falecer, ele vai me trazer pra cá de novo. Eu espero que sim, gente. Ele é extremamente grande, pessoal. Vai demorar muito pra conseguir finalizar ele? Vai! Então, assim, vou ter que acelerar esse vídeo. Senão vai ficar gigantesco. Olha o tamanho disso aqui, pessoal. Então, assim, já dê o seu like e se inscreva no canal. Porque eu espero muito, gente, que dê certo. Mas eu tenho as minhas dúvidas, infelizmente. Então, bora lá continuar e acelera o vídeo. Chegamos agora no verde. Tem mais um checkpoint aqui. Mas vamos ver. Deixa eu ver quantas cores faltam ainda. Falta uma, duas, três e a gente chega, pessoal. Falta muito pouco. Nossa, não acredito que eu já passei por tudo isso, pessoal. Finalmente, gente. Olha o que está aqui. Vamos ver. Vamos pular e ver se realmente é verdade. Ué, tem mais um ainda? Vamos ver se agora vai. Voltei. Ganhei um bandage. Ganhei um bandage aqui. Será que esse é o bandage do item grátis? Hora da verdade. Vamos vir aqui em customizar. Head and body e hair. Vamos ver se tem algum cabelo novo, pessoal. Deixa eu ver. Não, pessoal. Eu não estou acreditando que eles não me deram nada. O último, pessoal, ele te dá todo um passo a passo. Eu estou mostrando aí para vocês na tela. Mas eu vou estar testando aqui, mostrar para vocês o passo a passo e ver se ele dá certo. Beleza? Então, bora lá testar comigo, pessoal. Já estou aqui na loja do Avatar. Eu vim em Marketplace. E aí, eu vou vir na parte de heads e colocar em hair. Aqui, pessoal, ele fala que a gente tem que mudar aqui na parte de preço. Deixa eu ver se eu acho. Para colocar any price. Eu vou colocar aqui no ranking. E tem que colocar, na verdade, tudo zero. Colocando em aplicar, ele vai mostrar os cabelos grátis, obviamente. Só que a gente precisa mudar para colocar, na verdade, na opção de recentes creations. Se eu não me engano, é isso. E colocar em aplicar. E ele só aparece esse cabelo. Eu até consigo colocar, para quem não sabe, esse cabelo é limited. Só que ele não deixa pegar, tá vendo? Olha, não. Sorry, você não pode comprar esse item. Ou seja, você até consegue acessar ele aqui. Mas você não consegue usar. Ou seja, não deu certo, né, pessoal? Para variar. Então, gente, esse foi o vídeo. Coloca aí o que vocês acharam. É, nenhum deles deu certo no final. E, bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí